Não é de hoje que as precárias condições das ambulâncias do SAMU estão na pauta de cobranças que os servidores fazem aos gestores da saúde de Belém. Em maio do ano passado, dos 22 veículos doados pelo governo federal, somente três atendiam a população. O restante, inclusive as motocicletas, estavam parados no pátio. Um ano após a denúncia, a situação é pior. Por falta de pagamento, a empresa responsável pela manutenção dos carros deixou de fazer os reparos. O resultado, mais ambulâncias paradas. Muito difícil, muito difícil da gente desempenhar nossas atribuições dentro de um estado de caos completo, porque as viaturas não têm a manutenção devida, e já estão com seu tempo de vida já ultrapassado. Nós precisamos de uma renovação dessa frota. Hoje, apenas três ambulâncias estão disponíveis para atender a população de aproximadamente um milhão e meio de pessoas. Em 24 horas de serviço, são feitos em média 15 atendimentos. O tempo resposta ao chamado deveria ser de 15 minutos, mas pela falta de veículos, o atraso é inevitável, o que provoca a revolta da população. Três viaturas para atender a demanda da população de Belém, a gente pode, inclusive, ser hostilizado, xingado na rua por conta do atendimento tardio nas ocorrências da cidade. Quando se chega, o usuário já vê a óbito, já foi transportado por meios próprios, e isso quando a gente tem, às vezes, o auxílio de uma outra força, do corpo de bombeiros, tudo bem. Do contrário, a população fica muito revoltada com o serviço. No mês passado, uma ambulância pegou fogo durante o atendimento em plena travessa dos Caripunas, bairro Cremação, em Belém. Na ocasião, a prefeitura prometeu novos veículos. A atual gestão da prefeitura de Belém se comprometeu em trazer sete ambulâncias no prazo de uma semana, mas os veículos já haviam sido prometidos pelo ex-prefeito do Seomar Costa. As ambulâncias ficaram durante três anos na cidade de Itatuí por causa da demora no processo licitatório para a contratação de uma empresa que transportasse os veículos até a capital do Pará. Quatro já foram trazidas, mas duas já estão com defeito por causa do tempo que ficaram paradas. Enquanto isso, quem sofre pela falta do serviço é a população.